Pack do Youtuber 2016 são 8 cursos pra você crescer no Youtube De 234 por apenas 49,90 em até 12 vezes Link na descrição E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TechNewsYT E alguns dias atrás eu trouxe vários TechNews pra vocês Mostrando Youtubers que queimaram livros de outros Youtubers Como o livro do Resengível, da Kéfera, enfim E agora o Resengível publicou em seu Twitter Que isso é algo passageiro A pessoa vai queimar o livro, vai ganhar atenção, vai ganhar inscritos Porém isso não vai durar muito tempo E se a pessoa quiser continuar com esse crescimento Ela vai ter que toda semana queimar um livro diferente Ou xingar uma pessoa diferente Bom, essa foi a opinião dele lá no Twitter Daí o cara que queimou o livro dele fez um vídeo-resposta Falando também a opinião sobre tudo isso E claro, se você quiser ver esse vídeo, o link tá na descrição E parece que agora os Youtubers estão invadindo Aí o cinema nacional Recentemente foi anunciado que a Kéfera está participando de um filme O filme é Fada E agora outros Youtubers bem populares aqui no Brasil Estão participando do elenco do filme Os Penetras 2 O filme já está sendo produzido E conta com vários atores da Globo Como Marcelo Adeneschi, entre outros E isso mostra as forças que Youtubers brasileiros têm hoje em dia Bom, esse foi o Tech News Eu fico por aqui Um grande abraço E até o próximo Tech News YT E até o próximo Tech News